Olá, meu nome é Deio Tambasco e para quem me segue tem acompanhado os últimos vídeos que eu tenho feito a respeito de viver de música. Viver de música não pode ser um sonho, tem que deixar de ser um sonho, tem que sair do campo da imaginação para se tornar um projeto de vida. Se você gosta da música, respira e transpira a música e tem um sonho de viver isso, eu gostaria de dizer para você que esse sonho não é impossível. Então leve-se a sério, você precisa enxergar o teu sonho como um projeto e precisa também se profissionalizar, porque viver de um sonho é transformar um sonho em profissão. Então tem um caminho para a gente trilhar e o primeiro deles é levar-se muito a sério. Se você chegou aqui é porque você tem dom e Deus te capacitou para isso. Agora, deixar com que as frustrações e os medos impeçam a gente de realizar o nosso sonho é uma fraqueza. A gente tem que vencer o medo e todas as circunstâncias negativas que nos impedem de realizar esse sonho. Levar-se a sério significa acordar e estudar. Levar-se a sério significa posicionamento de alguém que realmente leva a sério a música. Então em algum momento da tua vida a música vai ter que deixar de ser apenas uma brincadeira. É ótimo brincar, é ótimo ter a música como entretenimento e hobby, mas se o teu sonho é viver disso, você precisa levar a sério e fazer com que a música seja realmente a sua linguagem, a tua mensagem. A música é uma linguagem universal. Todas as línguas, tribos, nações se identificam através da música, seja o ritmo que for. Quer você goste ou não goste, através da música você não precisa nem de conversar. Se alguém me levar agora para a China e me colocar diante de uma banda, só através da minha guitarra e do sorriso eu consigo me comunicar. Agora, a preparação é essencial, o posicionamento é essencial. Você precisa se colocar com alguém que está pronto. A prontidão é uma ferramenta essencial. Prepare-se, estude, dedique tempo a você mesmo, pegue um instrumento ou a sua própria voz e que o seu instrumento seja a extensão do seu corpo. Se você gostou desse vídeo, eu queria te pedir que compartilhasse esse vídeo com outras pessoas. E eu também queria falar para você que nós temos um projeto chamado Viver de Música, que é um curso com mais de 60 vídeos e 10 módulos, onde a gente fala de muitas coisas, incluindo posicionamento em rede social, produção musical, processo de coaching, nós temos muitas ferramentas, entrevista com pessoas de sucesso, artistas de sucesso e muito mais. Para qualquer dúvida que você tiver, ou mesmo para saber mais sobre isso, eu gosto de falar com cada uma das pessoas que entram para este projeto. Eu quero realmente ter amizade e contato e comunhão com essas pessoas. Então, se você quiser fazer parte do nosso time, me chame através do link abaixo, ou acima, não sei que rede que eu estou, mas que vai te levar para o meu WhatsApp para a gente conversar. Tá bom? Te aguardo lá e que Deus te abençoe. Valeu! Tchau, tchau!